Oi gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo mostrando os cactos. Aqui tem esse cacto, ele é cheíssimo de espinhos. Olha isso gente. Tem bastante aqui. Tem mais outro cacto. E esse cacto aqui parece uma flor. Aí gente, eu não falei que tem um monte, olha. Então deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Aqui tem essas negocinhas de vagem de semente, eu acho. E é bem bonitinho gente. Tem outro ali, cacto gigante. Quem aí já comeu os frutinhos que tem nesse negócio? Eu como gente, é uma delícia. Gente, olha um passarinho. Que bonitinho gente. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Amém. Ai, que bonitinho, gente. É muito fofinha essa planta. Vocês conhecem ela aí onde vocês moram? Amém. Gente, eu vou mostrar minha cachorrinha brincando com o cachorro. Gente, a minha cachorrinha sempre brinca com o cachorrinho. E esse cachorrinho aí é do meu avô. O nome dele é Talisco.